A Microsoft está provocando o lançamento de Age of Empires 3 Definitive Edition na Gamescom, e a Yakuza Like a Dragon chegará às lojas em novembro. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Pessoal, uma queda na sombra de Age of Empires 3 Definitive Edition pode acontecer em breve. Parece que jogaremos Age of Empires 3 Definitive Edition mais cedo ou mais tarde, se esse novo teaser foi interpretado corretamente. A conta oficial de Age of Empires no Twitter postou uma imagem enigmática mostrando algumas cartas de unidades. Galera, embora possa não parecer muito, os fãs descobriram que as teclas de cada unidade combinam para formar a palavra Gamescom. Essa é uma forte indicação que Age of Empires 3 Definitive Edition pode ser lançado nesta semana, ou pelo menos, a Gamescom nos dará uma data de lançamento. Age of Empires Definitive Edition tem estado em formas de teste beta fechados e limitados por meses. O jogo foi avaliado na Austrália no mês passado, indicando um lançamento iminente. Pessoal, a Gamescom deste ano será um evento apenas digital, então o tweet provavelmente se refere ao Open Night Live de Jeff Keighley agendado para esta quinta-feira. Pessoal, entre outras notícias, Yakuza Like a Dragon finalmente recebeu uma data de lançamento. Será em 13 de novembro que o mais recente jogo na aclamada série da SEGA chegará para PC, Xbox One e PlayStation 4. As versões para Xbox Series X chegará no dia do lançamento dele, e a versão para PlayStation 5 chegará mais tarde. Em Yakuza Like a Dragon, você descobrirá uma nova era na série, no qual jogará com Ichiban Kasuga, e vai combater com um sistema de combate por turnos, totalmente diferente do sistema de ação onde controlava Kazuma Kiryu. Galera, Yakuza Like a Dragon mostra como Kazuka sai da prisão passados 18 anos após aceitar cumprir uma pena por um crime cometido pelo seu chefe. No entanto, quando ele sai da prisão, descobre que tudo mudou. O seu clã foi destruído por esse mesmo homem que ele ajudou e foi praticamente esquecido. Kazuga iniciará uma investigação para descobrir o que passou e porquê dessa traição, o que levará você a percorrer locais nunca vistos na série para espancar inimigos e chegar ao seu antigo chefe. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.